Música É galão, não toma lata, canto samba Um caldo de feijão, um vatapá e coração Boca de siri, meu namorado mexilhão Água de benzene, minha de passes de marrom Babalua, e rabo de arra e confusão Música Mas, canta, 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 canta Seria o pé no chão Mas, canta, 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 canta E o café cadê? Não tem paipão, o pão Já garante, canta, 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 canta American Bank vai dar balse hoje em dia Rola, bola, é sol, esfola, é cola, é pau, é pau E leve por ventana, cinemar, que enche com pau, pau Isso aqui vai mal, mas viva o carnaval Lá, gente, essa luz, ponte, esse povo não é cinto Meio pirão brindeiro, é muita marmelada Puxa saco, catarracha, jogo de capra, se é pedalada Quero outro nariz, a cara do juiz E aí, eu me faço uma cachorrada Fica na banheira Ou jogue pra cocina Feliz Fica na banheira Caio na banheira Cupra Hum, cinta, canta, um, tínumão opens de-se Mas, canta, canta, canta? Ba, se calma, lé, mus, dellá, partido Chega na banheira A CIDADE NO BRASIL